Música E a cobertura da TV Campus no Descubra o FSM 2018 continua. São três dias de evento e o público esperado é de cerca de 25 mil pessoas. Mas a gente está com uma dúvida. Afinal, quem são esses estudantes que estão vindo conhecer o FSM? Que curso eles desejam fazer? Ou ainda, o que eles estão achando do evento? Você também ficou curioso? Então vem com a gente que a gente vai tentar descobrir. Música Já escolheu a tua área de atuação? Já sabe o que tu vai fazer? Medicina. Pensando em fazer engenharia civil. Direito. Enfermagem. Enfermagem. E o evento te ajudou de alguma forma a escolher? Ajudou muito. Eu estava em dúvida entre dois ou três e ainda escolhi agora. Ainda estou em dúvida. É porque são muitas opções ainda. Ainda deixa a gente em dúvida. Jornalismo. Já tinha meio que decidido há um tempo, daí hoje eu vim mais para aperfeiçoar mesmo e aprender mais. Teve certeza? Sim, mais certeza ainda. Eu estou gostando bastante. Eu conversei com a moça das relações internacionais, que é um curso que eu tenho muita vontade de fazer. E foi bem esclarecedor algumas dúvidas que eu tinha, principalmente quanto ao setor privado, que é a Mari que vai depois do curso. E realmente eu estou adorando o evento. Está valendo muito a pena, porque é muito importante isso para as pessoas que estão indecisas com o seu curso. E é uma paixão. A gente vê o nosso curso e fica encantado. Já sabe o que você quer fazer? Higiene mecânica. Descobri um monte de coisa. A gente não sabia. Bastante curiosidades, assim, bem interessante. O evento é bem organizado. Ajuda a gente muito a ter uma ideia do que vai fazer. Eu acho que eles montaram várias bancas diferentes, contemplando não só os cursos, mas, por exemplo, os colégios, os projetos, as feirinhas ali vendendo comida dos, né? Os trabalhadores, muito importante, muito bacana. O clube é muito importante, influencia muitas pessoas e é sempre muito válido. Mas eu achei que esse ano está bem melhor, assim, mais organizado, mais amplo, assim, achei bem melhor do que ano passado. É fundamental para quem ainda está indeciso e quer estar na escolha de algum curso ou algo. Achei bem interessante. E passeando aqui pelo Descubra, a gente encontra muitas pessoas em clima de descontração, inclusive as professoras que vieram acompanhar seus alunos nessa busca pela escolha da profissão. Eu estou aqui com a Marilu, que ela veio de Santa Rosa com os alunos dela. E aí, Marilu, como é que está sendo a experiência para você como professora e para os seus alunos? A experiência é fantástica. Todos os anos em si a gente tem feito essa organização e trazido eles para cá, até porque eu já soube de outros alunos de outros municípios antes de Santa Rosa que optaram por estudar na UFSM justamente pela oportunidade que a gente deu deles virem conhecer. Então, nesse sentido, é um momento de eles expandirem o seu horizonte e de almejarem e verem que esse sonho da Universidade Pública é possível, não está tão longe deles quanto eles imaginam. E a gente tem percebido que quanto mais nós proporcionamos esses espaços de convivência, tanto mais o retorno dentro da sala de aula. Eles vão estudando por prazer e não simplesmente porque eles precisam cumprir um protocolo. Parabéns pela tua iniciativa, então, Marilu. Muito obrigada pela entrevista. Então é isso, gente. A cobertura do Descubra 2018 vai ficando por aqui. A TV Campus acompanhou esses dias de evento. E, mais uma vez, muitas participações de escolas de todo o Estado e muita gente que veio para relembrar seus anos de UFSM ou para conhecer os novos cursos, para se inteirar das novidades da Universidade. Nós ficamos por aqui. É Thaisa Medeiros para a TV Campus Descubra 2018.